Começa pela subjetividade do nosso corpo, já nos vem como se nós fomos apenas corpos e não cabeças pensantes. Então a violência já começa aí, porque é essa a cultura que tem lá fora, de nos vermos apenas como os corpos. É através de vermos apenas os corpos que muita gente sofre violência doméstica, violência sexual. E essa violência também é refletida no mundo político. Então nos vem como se nós não pensássemos, como se nós não tivéssemos opiniões próprias, como se nós não tivéssemos, não fôssemos também intelectuais. Então vem dessa cultura, que muitos partidos ainda é muito masculinizada e muitas das vezes machistas, racistas inclusive. Então é essa a violência que eu sinto, enquanto pré-candidata, de achar que, não, mas qual é a sua idade? Que idade você tem? Ah, você é assim, você tem um corpo assim, mas você anda, você se veste assim, assado. De onde que você vem? E não tem que ter isso. Todo e qualquer cidadão, e principalmente nas mulheres, deveríamos ter o direito e acesso a ser candidata, a ser o que a gente quiser. Que é esse o nosso mote, nós podemos ser o que nós quisermos. Que é esse o nosso mote, nós podemos ser o nosso mote. Que é esse o nosso mote.